Entre borrachas e apontadores Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola E o teu desenho no teu desenho no teu e me namora Colo o teu desenho no teu narrator O que é o que é o que é?